Alô pessoal do canal, tudo certo? Bom, hoje eu vou mostrar a S10 aqui, que eu estou usando, vou trazer um vídeo para vocês aqui, fim de tarde na fazenda, boiada engordando, vou começar a fazer uns videozinhos de dar caminhonete, eu tenho o Instagram dela, aí vou começar a fazer uns videozinhos aqui no Youtube também, dar uma voltinha nela, ela é uma S10 2011, colina, acabei de colocar essa roda, esses pneus Pirelli Scorpion, a medida deles aqui, tá de cabeça para baixo, 2, 4, 5, 70, aro 16, eu queria comprar um 75, se eu comprasse ele zero, eu ia comprar 2, 4, 5, 75, mas esses daqui eu já tinha eles aí usado, então eu peguei eles, tá com boa borracha, e eu estou pensando agora em pintar a campana aqui, essa parte do freio aqui, para ficar mais bonito, aqui ficou meio estranho né, tá enferrujado lá, ela estava com essas rodas aqui ó, com as rodas de ferro né, que ela é colina, estava com esses General Greber aqui ó, o cara acho que eu comprei ela, tinha recém trocado ó, os craus desse pneuzão tá violento, é uma dó que não é o mesmo aro né, não deu para aproveitar, vou dar uma volta na caminhonete aqui, troquei a placa, plaquinha do Mercosul já, o escapão né, já tem vídeo aí do escapão funcionando, olha lá, quem quiser copiar aí ó, não sei se dá para ver, a 3,5, as curvas tudo feito em 2, acho que é 2 né, original, e aqui que ficou grossão, ficou um barulho bom viu, esses estribos, a frenteira dela dela aí, nossa deu outra cara para a caminhonete esse, esse escape aqui, olha o interior dela, vai lá, vidrinho da manivela, estou pensando em fazer um upgrade com vidro elétrico, mas eu não sei, é até bom, não é muito ruim esses vidrinhos manivela não, não entendo porque, tem umas que é, vem aqui, tem gente que fala que é original, tem gente que fala que trocou, mas eu não sei, acho que a colina só vem a manivela né, o banco, o bancão dela, costão de braço, painel ó, perfeito painel, não tem nenhum trincado, não tem nenhum riscado, negocinho aqui, porta luva, ó, um arzinho, somzinho, uma luzinha, atrás do banco está meio cheio, tem que andar meio preparado, um arvão nas tereré para nós ir tomando né, uma caixinha de ferramenta, sempre bom ter, isso ai, é uma caminhonete muito boa, já estou, eu estou gravando isso aqui em, em abril, eu comprei ela em, comecinho de fevereiro, quando deu um ano que eu tinha o meu carro anterior, eu troquei por ela, eu estava falando, eu troquei ela depois de um ano com o meu carro anterior, o meu carro anterior era uma estradinha, vou ver se eu vou editar ou não, aí eu coloco uma foto, já meio completinho né, eu preciso, vou fazer uma, vou fazer uma máscara negra nesses farol traseiro, esse aqui já está clarinho, esse aqui está escuro, eu vou aproveitar para fazer uma máscara negra e os dois ficam escuros, vamos aí, sempre bom carregar ó, macaquinho, cabinho de aço, ficar do lado, uma agulha para lavar as mãos, quando vai para outra fazenda, ela é bruta, 4x4, dificilmente, você vai usar mais, você é para ajudar outro companheiro, Bancão, acho que é difícil achar esse S10 com esse coiso aqui viu, essas cabinezinhas também eu não entendo olha, todas que eu vi para comprar, é assim, se tem fialdeira aqui dentro, não entendo, é assim mesmo pessoal, ou vem algum plástico aqui fora assim, para você puxar, aí é ruim, é muito bom, é maior que aí da estradinha o espaço atrás, mas mesmo assim é pequeno, lá atrás do K-Bank é praticamente, qualquer caixa de ferramenta, aquelas coisas, não dá para usar, só dá para usar se for aqui, para carregar uma mochila, uma mala, alguma coisa, tem para a cidade, voltar, alguma coisa assim, anterior dela aí, então, enganchar para ela parar de gritar, olha lá, 286.000 km, 2011, ou demais da conta, troca 4x4, tudo certinho, é isso aí, que eu vou trazer um vídeo para vocês aí, mostrando ela, trazer uns vídeos aí, fazer as modificações nela, trazer para vocês, até para tirar umas ideias também, até agora que eu fiz, coloquei essa rodona aqui, pneu, eu dei uma melhorada nesse farol dela, ela estava bem, bem queimado o farol, deu uma melhorada, estou pesquisando ainda, para ver se vale a pena, trocar a capa dele, caso eu venha a trocar a capa, eu vou fazer máscara negra, nessa parte aqui, e eu vi que igual a da S10 Executivo, ela veio sem o cilibrinho, mas já me falaram, que o farol de milha dela, ela tem, e se você tiver, e se você pegar a estrada de terra, a mesma coisa você não ter, diz que as pedras batem lá, quebra ele, entra água, queima, diz que nem compensa, abrir o capô para vocês, vou dar uma pausinha aqui, para mim abrir o capô, aí capô aberto, o motor dela, diz que não é muito bom, lavar o motor não, diz que ele está meio sujão, mas futuramente, eu vou, passar algum spray aqui, nessas, aqui eu comecei a passar, um GWD40, você passa, deixa agir, depois você dá uma esfregada, com a mão mesmo, que sai ó, funciona, só que fazer isso, quando dava o GWD40, sai caro né, tem que achar outro jeito aí, ar-condicionado, a turbina dela, turbina Garrett, não sei o número dela, o que é, turbina Garrett, com Westgate né, normalzinho, alternadorzão, acabei de reformar ele, estava cantando um pouco a correia, reformei o alternador, caro viu, bateria zona Moura, olha o peitão de aço dela, ela tem, ela tem dois peitos de aço, tem esse aqui, e tem, esse outro aí, mais na frente, como se fosse um peito de aço, do eixo dianteiro, do, do eixo da tração dianteira, bom, então é isso aí, pessoal do YouTube, eu vou, eu vou, vou procurar fazer uns videozinhos aí, um abraço aí, para os canais aí, de caminhonete, eu vou, eu acompanho bastante, aí me deu vontade de fazer também, acompanhando lá, quem é da turma lá do, que acompanha o canal do Amadeu, acompanha o, o Manzano lá, o Adalto Manzano, o Locatelli doido, bicho doido, aquele cara lá, pai do céu, aí você sempre fala de umas S10, de vez em quando, eu peguei uma, troquei numa estradinha, que eu tinha, numa estradinha 2016, eu vou passar a foto aí, vou ver se eu consigo editar o vídeo, se eu vou postar ele assim, e no momento, às vezes eu mostro ela, mas é isso aí, só tem que lembrar de gravar os vídeos, quando está fazendo, beleza? Se ela está chegando, vocês sabem como é que é, o negócio é tenso, mas é isso aí, pessoal do YouTube, obrigado aí, por assistir, quem estiver assistindo até o final, e quem souber de alguma coisa aí, que dá para fazer, alguma coisa legal, que dá para fazer na caminhonete, vocês avisam nós aí, nós vai estar lendo o comentário, vai estar respondendo, beleza? Mas a bruta é essa aí, beleza pessoal? Obrigado aí para acompanhar, valeu! E aí,